A Guarda Municipal de Pacaju recebeu seus novos guardas treinados, preparados para o trabalho. A gente já viu eles em ação aí no comecinho do mês de maio, que é o comecinho das festividades do município. Eu vou conversar com o coordenador do curso, aquele que esteve lá todo o curso fazendo o treinamento dele com os outros treinadores também, o Jardel, para poder nos passar as informações, Jardel, de como é que vai ser o proceder agora, como é que você analisa o trabalho deles nesse primeiro comecinho do mês de maio, e eles vão trabalhar na festa do município, já estão na escala do município, como é que está? Bom dia, bom dia a todos. Eles trabalharam no dia 1º de maio, fizeram um estágio aí na corrida, mais uma operação presença, como eles ainda são candidato a aluno, mas a partir do dia 21, eles já estão na escala de serviço, já vão trabalhar na festa do município, inclusive o comandante já está trabalhando aqui na divisão deles na escala de serviço, quer dizer, 36 novos guardas aí treinados, preparados, para que a gente consiga dar mais segurança à sociedade. O secretário está trabalhando aqui na questão da manutenção das viaturas, para que tenha viatura para esse pessoal trabalhar, a questão também do fardamento deles, mas a partir do dia 21, eles já estão na escala de serviço, já vão trabalhar aí na festa do município, em todos os dias aí dos eventos. Jardel, teve o treinamento, eles agora vão para a chamada prática, a partir de agora é ouvir os comandantes, fazer um bom trabalho, desenvolver o que eles aprenderam no curso? Exatamente, nessas 600 horas a gente trabalhou todo o protocolo de trabalho da nossa guarda, todo o procedimento operacional padrão, desde o atendimento ao cidadão, até a abordagem, procedimento em delegacia, todo procedimento. E agora, cada equipe terá um guarda antigo para acompanhar, e até para eles conhecerem toda a cidade, onde é que tem que fazer rondos, locais mais perigosos, como é que funciona o serviço diário da guarda, questão do trabalho, da chegada, da modulação no rádio aqui com o SECOM, todo o trabalho vai ser acompanhado pelo antigo, lembrando que o treinamento vai ser continuado, a gente vem aí, estamos só esperando a ACBC entregar as munições necessárias, para a gente já fazer o curso de armamento e tiro com eles, para o porte de arma, eles vão fazer 60 horas para a pistola, 16 horas para a espingarda, nós estamos recebendo aí a ECT 9G2, eles também já vão ser capacitados para o uso desse armamento, e assim eles vão conseguir executar o seu serviço com maior excelência, né Alexandre? E não para o treinamento, você e os outros guardas mais veteranos continuam fazendo treinamento, quer dizer, ser guarda é treinar todo dia. Exatamente, a excelência está no treinamento, a gente sabe que a rua é uma caixinha de surpresa, a gente sai de casa, não sabe o que vai encontrar, e o treinamento é que vai ditar ali realmente de como você vai proceder em poucos segundos que você tem para gerenciar uma crise, no que o cenário vai te trazer. Estamos trabalhando aqui na capacitação anual para manutenção do porte de arma, que são 80 horas aulas exigidas pela Polícia Federal, já estou terminando o cronograma, já vou mandar para lá, os guardas que têm porte, os guardas antigos, já vão passar por esse treinamento, então o nosso papel aqui é sempre estar buscando treinamento, em parceria sempre aqui com a SAP, que nos ajuda muito, na Secretaria de Administração Penitenciária, em nome do secretário Mauro Albuquerque, que nos ajuda muito na capacitação dos nossos profissionais, e a gente vai ter, vai trabalhar instrutores dentro desses guardas novatos, para a gente renovar o nosso quadro de instrução, e a gente ter realmente como trabalhar essa formação continuada aí com os nossos profissionais. Jardel, muito obrigado pelas informações, e a gente vai acompanhando o passo a passo do desenvolvimento desses novos guardas municipais. Alexandre Lima, para a TV da Gente e TV Web Liberdade.